Olá, seja bem-vindo ao nosso sexto vídeo falando sobre gato. Se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal. Você também poderá ver a nossa playlist. Se você deseja adotar um amigo felino ou apenas percorrer fotos adoráveis, esses gatos fofos são exatamente o que você precisa. Aqui estamos falando as raças de gatos mais fofas. Bengala. Oh não, é um gato selvagem deitado no sofá. Não realmente, mas o bengal é ricamente colorido com manchas vivas ou mamoreado. Tornando outra das raças de gatos mais fofas. Além de ser bonito, sua jovialidade e inteligência tornam um ótimo animal de estimação para a família. Esses gatos fofos são ativos e precisam de um pouco de atenção, mas se dão bem com outros animais de estimação. A maioria dos bengals gosta de água, então eles podem gostar de ver você escovar os dentes ou até decidir pular no chuveiro com você.